Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar Ela faz a trilha sonora dela na hora de se vacinar Foi com essa empolgação que esta professora chegou ao estacionamento do Ipatingão para receber a primeira dose da vacina contra a Covid Tá tendo muito estresse, muita depressão no país, a gente tem que sair dessa Ciência é tudo, a ciência falou, tá falado, entendeu? E a ciência falou que é vacina que cura, então é isso, porque retardar é uma coisa óbvia Uma estrutura foi montada no estacionamento do Ipatingão para o dia D de vacinação contra a Covid-19, no esquema de drive-thru Foram agendados para receber a dose profissionais da saúde, trabalhadores da educação e das forças de segurança e salvamento Como o governo do estado, ele conseguiu enviar um quantitativo maior de doses para o município de Ipatinga Então nós estamos fazendo esse drive-thru, esse dia D, aqui no estacionamento do Ipatingão na área da feira, o nosso drive-thru justamente para acelerar o processo de vacinação E vale lembrar que esses grupos que estão sendo vacinados aqui hoje, eles não iniciaram hoje a vacinação, já está sendo vacinado essas pessoas desde o início da semana e também não termina hoje, isso vai se estender também para os próximos dias Então aquelas pessoas que não conseguirem vir aqui no drive-thru para vacinar podem ficar tranquilos que a vacinação ela continua O sentimento era de felicidade depois dos meses de ansiedade Estava bastante ansiosa já, né, que aí a educação volta a trabalhar de novo, normal Graças a Deus estou vacinada, agora se Deus quiser as aulas vão voltar Eu trabalho no estado da educação, Deus vai abençoar, vai tudo dar certo, em nome de Jesus Estou feliz, né, de estar vacinado, mais seguro, assim, né Um passo mais próximo de estar imunizado Cerca de 4 mil pessoas foram agendadas para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado em Ipatinga Inclusive o objetivo da Secretaria de Saúde é zerar a vacinação dos trabalhadores da educação nesse dia Também estão sendo vacinados contra a Covid-19 as grávidas e as puérparas que são as mulheres que deram a luz há menos de 45 dias Esse público e também os trabalhadores da limpeza urbana estão sendo vacinados nos postos de saúde No Ipatingão foi aplicada a vacina AstraZeneca e nos postos para as grávidas e puérparas a vacina era da Pfizer Este enfermeiro explicou sobre as reações que as vacinas podem provocar São reações esperadas, né, a gente não considera isso como um efeito alarmante Ela pode ter febre, dor de cabeça, dor no corpo, sonolência Isso tudo é esperado A gente geralmente pede um período de dois dias de sintomas e depois provavelmente ela vai melhorando Caso ela não melhore, com dois, três dias ela tem que procurar a unidade básica de saúde para ela ser avaliada pelo médico A gente orienta com pressa, de gelo no braço, caso tenha muita dor, né que é uma coisa também que acontece e um analgésico, um antitérmico para baixar febre ou para tirar dor no corpo O prefeito de Ipatinga disse que há possibilidade de a vacinação continuar ocorrendo aos sábados Qual é o principal critério que nós adotamos para realizar o drive-thru aqui em Ipatinga? É um quantitativo maior de doses Então se o Estado for mantendo essa distribuição mais acelerada e com maior número de doses para o nosso município a intenção sim é de manter o drive-thru aos finais de semana Siga o ZUG nas redes sociais Se inscreva no nosso canal no Youtube ZUG Conteúdo o tempo todo ZUG Conteúdo o tempo todo